Música Um coraçãozinho delicioso aqui, papai. Ai, que bonitinho. Tá, será igual os pontos? Uma frequência maravilhosa, maravilhosa. Uma frequência hoje é de 173, pode mais. Que excelente frequência. Como é que ela vai chamar? Não, não é, meu menino. Ai, meu amor. A Zequinha chora hoje, não. É a Olivia. É a Olivia? É? Tem certeza que é uma menina? Não, não. Não, não. É, hoje meu pai pira o cabeção. Vai ficar muito, então, que é uma menina? Ai, eu queria um menino. Então aqui dá pra ver direitinho as perninhas, o braço, né, parede? Ela chuta assim, né? 6 centímetros, 6 centímetros. O tamanho que tá? 6 centímetros também. Não, não. Vai. Cinco, três pesos, 56 gramas, um pãozinho de sal. Três meses? Não, vai. Doze semanas e três dias. Dezessete do oito, como data provável do quarto. Marçal Andigal, que balangando. Isso, louca. Isso, dessa. O senhor Andigal. O que que eu quero ver com o senhor Andigal? O neném com o senhor Andigal não tem necessidade. É engraçado. A gente vê, a gente sabe que é uma doença de baixo risco, para ser continuada. Uma cara de luz. Aqui, o senhor Andigal, novamente, com destaque, a nuca. Esse espaço da nuca, tá vendo? Sim. Bem destacadinho aqui. Esse espaço da nuca. Um ponto zero. O que que eu quero ver esse espaço? Isso aqui é a famosa transmissão. Ah, a transmissão. Maixíssimo risco. Maixíssimo risco. Maixíssimo risco. Eu sou agrinha. Eu sou agrinha. Eu sou agrinha, mas eu sou agrinha, mas eu sou agrinha. E seu crânio? Isso. O estímulo te olhando de frente. Ah, tá olhando pra gente? Deu cabelete. Olha só, gente. Olho. Boca aqui. Tá vendo? Agora todo mundo vai falar que é verdade. Eu vou te mostrar. Mãozinha. Ah, que bonitinho. Tá dando tchau pra gente, hein, vovô? Ah, deu tchau bruminho. Deu ter sido. É assim branco que deu a lista branca? É. Até a hora que dá essa lista branca, não é? Tá vendo? Tá vendo? Aham. Onde que você viu a pegarequinha dela? Você a viu com esses dois cisquinhos paralelos à pélvica? É o negócio de pélvica. Isso aqui, ó. Ah. O menino normalmente joga isso pra cima, a menina joga isso pra baixo. O que tá ali acontecendo, cara? Ah, eu achei que tinha que vê-la de frente. O que é isso? Aniversário da minha avó e descobriu o trem disso, você ia ficar doido hoje. Isso já é festa. Hoje é. Uhul, Líbia! Balança! Mexe aí com a gente verde. Agora mexeu. Tá bom que tá filmando ali no TV. Tá bom que tá filmando ali no TV. Tá bom que tá filmando ali no TV. Bacana, você vê. Pula aí. Papai, você viva tudo? Claro. Você viva tudo, meu pia? Claro, tudo. Perfeito, adorei. Antes de ser uma menina, é uma menina saudável. Ah, essa é a mais importante. Muito bom. Uma menina, pode se julgar, você vai estar livre de mim. Ela tava doida, tava muito boa. Com certeza. Parabéns. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.